Agora eu era herói Os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque E ensaiava o rock para as matinhas Agora eu era o rei Era o bedel e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava lua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Se me der a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem era assim Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu do mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que a tua vida vai fazer de mim Com a tua vida vai fazer de mim ri e também tem mais fim Hoje em dia O que a tua vida vai fazer de mim Já não tem mais fim Mas o que eu fiz... No tempo é ruim E agora eu era um louco a perguntar Até a sua vida vai fazer de mim Com a tua vida vai fazer de mim E agora eu era um louco a pensar A tua vida vai fazer de mim A CIDADE NO BRASIL